Aqui ó, a polícia militar aqui, acaba de conduzir com a central de flagrantes da cidade de Floriana, esse rapaz aqui ó Esse daqui ó, tá sendo acusado de roubo de moto aqui na cidade de Floriana e a polícia militar tá conduzindo aqui pra central de flagrantes aqui, né Na cidade de Floriana, agora ele vai, a polícia vai tomar as medidas cabíveis aqui Tomando as medidas cabíveis aqui com ele, e ele vai responder agora Nós é diferente de ti, nós trabalha, não é vagabundo igual tu não, não tem medito não, nós somos de Deus Por que que você tava praticando aqui na cidade, cara? Hein? Fala, cara, perdeu a boca agora, língua, perdeu a minha língua Aqui ó, esse rapaz aqui Pede desculpa Pede desculpa Uma das vítimas aqui tá pedindo pra ele pedir desculpa, né Tá aqui, agora, a partir de agora vai ter os procedimentos cabíveis aqui pra ele E... Vamos ver E a gente vai lá